E aí tem uma parada lá no Facebook, que é do... Você faz anúncio... Costumo falar assim, ah... Fazer anúncio na internet, a maior parte das pessoas não tem nem ideia de como é que faz. Pensa assim, pô, mas o que tem que saber? É faculdade? É programação? Cara, são duas ferramentas. Tipo um Photoshop, sabe? Que você edita uma imagem e aperta uns botãozinhos. É isso aí. Você aperta uns botãozinhos pra botar os anúncios no ar. Então são duas ferramentas. Você tem que aprender a usar essas ferramentas. Só que essas ferramentas é assim. É o Facebook Ads e o Google Ads. Só que a lógica é o seguinte. Você acha que o Zuckerberg, dono do Facebook Ads, ele quer que você saiba anunciar na ferramenta dele ou ele não quer que você saiba anunciar? Ele quer que você saiba. Porque quanto mais... E se você tem resultado, o que você vai fazer? Você vai parar de investir? Vai pôr mais dinheiro. Você vai pôr mais dinheiro. E como que ele ganha dinheiro? Através do seu dinheiro, do seu investimento dos anúncios. Então se você sabe anunciar, ele vai ter mais retorno. Então o que o Zuckerberg, nada burro, pensou? Cara, eu vou criar um manual que ensina as pessoas a anunciar na minha própria ferramenta. E aí esse manual chama Central de Ajuda. Só que agora vem a pergunta. Você tem máquina de lavar em casa? Tenho. Você já leu o manual da sua máquina de lavar roupa? Não. Sai apertando os botões lá. Sai apertando os botões lá e já era. Você lavou o louco. Todo mundo sai apertando os botões e já era. Só que na máquina de lavar você só colocou a roupa. Você está colocando dinheiro. Você está colocando dinheiro. Só que ninguém lê a porra do manual. E eu não leria a porra do manual se o Mairo não falasse para mim. Aqui, tem que ler esse negócio aqui. Porque eu acho... Ele falou literalmente sim. Eu acho que aqui está o segredo. E aí eu li o negócio. E aí eu li. Só que era chato demais de ler. Porque é um manual. Não foi feito para ser legal. Não foi feito para ser divertido. Só que lá explica como que a ferramenta funciona. E aí o que aconteceu? Eu li aquele manual. Depois que eu terminei de ler aquele manual. Que é gratuito. Qualquer pessoa pode ler. É só procurar no Google. Central de Ajuda Facebook Ads. Depois que eu li aquele manual. Eu comecei a fazer os cursos que tinham na internet sobre esse assunto. E 99% dos que os cursos ensinavam. Eu tinha aprendido onde? Lendo manual. Só que o manual tinha 1000% a mais de informações. Só que tinha 1000% a mais de informação do que o curso. Só que assim. E muitas das coisas que eu li no manual eu não entendi. E eu já li várias vezes o manual. Porque ele está sempre mudando. É tipo a Bíblia. É tipo a Bíblia. Eu falo que é a Bíblia. É a Bíblia da ferramenta. Só que tem coisas lá que você não está preparado para entender. Mas a função não é você entender tudo. A função é você sair de lá melhor do que você começou. Entendeu? Quando eu termino de ler. Pô, agora eu sei mais sobre anúncio online do que eu sabia antes. E eu tive a sorte de ter um irmão que, cara, estava disposto a investir no curso dele online. E aí ele me dava o dinheiro dele para eu investir e gastar o dinheiro dele. E como que foi fazer o primeiro anúncio? Cara, sabe que eu não lembro como é que foi? Mas assim, eu não lembro exatamente do primeiro anúncio. Mas depois eu consegui, depois de, sei lá, 2, 3 anos, na conta ela tem um histórico. Eu consegui voltar e ver, tipo, os primeiros anúncios que eu tinha feito. E, cara, só fazia cagada. Mano, era muito... Era escroto, velho. Era repugnante, assim, o bagulho. Eu joguei o dinheiro dele fora. Ele nem sabe. Ele te jogou no laboratório, mas você queimou o dinheiro dele. Mas assim, a gente foi aprendendo com aquele investimento. Entendeu? É, e é óbvio que eu estava apavorado, né, velho? Mas assim, eu fazia muito trabalho manualzão, assim, na época. Tipo de... Na época o que bombava era o Facebook, então eu postava as coisas no Facebook, criava as descrições, gastava um dinheirinho em cada post. Tinha uma ótima entrega no orgânico na época? Tinha uma ótima entrega no orgânico no Facebook. Não tinha Instagram, assim. Ninguém usava Instagram para divulgar os seus negócios, assim. Era um curso de inglês mais foda também, né? É, ele é muito bom professor de inglês, assim. Muito, muito bom. Tanto que eu aprendi com o método dele, entendeu? Você tem o curso dele? Eu tenho, eu fiz. Você percebe que todo mundo que vai falar de inglês, curso online, era o do Mairon. Tem bastante professor de inglês, mas o dele... É que ele é muito assim, ele fez mais do que ele falou, entendeu? É tipo assim, você tem que fazer... E eu sou muito defensor disso. Na vida você tem que fazer mais do que você fala. Depois que você faz muito, aí você está pronto para falar e para explicar para as pessoas. É claro, tem gente que vai falar assim, mas, pô, então eu que estou começando não posso falar sobre nada. Tipo, outro dia um cara me perguntou, estou começando nos anúncios online e eu quero começar a explicar anúncios online para as pessoas. Mas eu vi um vídeo seu falando que eu não posso, porque eu não fiz o bastante ainda. Eu falei, não, você pode, só que o problema das pessoas é ficar pagando de expert, entendeu? Na verdade, o cara que está começando, é legal ele falar que ele está na jornada, que ele está aprendendo junto com a audiência. É, é muito massa você acompanhar um cara que está no processo de evolução ali, entendeu? Porque aí você fica... Você vê um seriado por, sei lá, Breaking Bad, você já viu no Breaking Bad, né? Por que você acompanha cinco temporadas do Breaking Bad? É porque é muito massa, é claro, mas principalmente porque o personagem evolui muito. E ele ensina o tráfico, né? E ele ensina o tráfico... Sim, o meu trailer está estacionado aqui na frente, né? O meu furgão.